E aí galera do Youtube, beleza? Galera, eu vou passar uma dica pra vocês aí rápido e fácil Quem tá com problema de coifa aí vazando graxa Quem tem pequeno rasgo, pequeno furo Eu tô usando um silver tape, galera E vou passar essa dica pra vocês, galera Porque assim como eu, eu sei que tem muita gente que não tá podendo gastar dinheiro Todo mundo sabe que hoje em dia as coisas tão absurdas de caro A coifa, né, é tão cara, tá em média de 40 a 50 reais Eu paguei 9 reais a fita, né, já tô economizando aí E a mão de obra, galera, que eu chuto, que deve ser caro, né Então pra quem não tá tendo condições de gastar dinheiro agora É essa dica que eu vou passar pra vocês aí que resolveu no meu caso Mas galera, vocês tem que fazer uma limpeza top lá, tá Deixa bem sequinho a coifa Eu já limpei meu carro inteiro Porque todo mundo sabe que um furinho de nada na coifa faz bastante melequeiro no carro Eu limpei todo o carro por baixo, né Principalmente na coifa, deixei ela bem seca E lá, galera, você não vai conseguir pôr a fita e rolar Então você vai ter que ir cortando pedaços pequenos, tá E vai com a mão até onde alcança, vai girando o eixo e vai remendando E usa bastante, usa sem dó Não usa com dó não, porque isso não vai vazar Não adianta colocar um remendo em cima, dois, que não vai segurar, galera Tem que fazer uma parada bem monstruosa mesmo Porque graxa é uma parada chata Ela vai passar se você colocar pouco Eu tô dando há três meses já com a fita lá e não deu mais problema Certo, galera? Aí eu vou mostrar pra vocês lá como é que tá Eu vou mostrar pra vocês Aí, galera, como é que ficou O meu furo Era aqui, ó Um furinho de nada, galera Nossa senhora, aqui Jorrava a graxa pra todo lado, galera Um furinho de nada Aí, como eu não queria mexer com isso por agora Então uma coifa dessa aqui deve estar uns 40 reais 40, 50 reais Dependendo da marca até mais E uma mão de obra aí também Deve estar um absurdo, né, galera? Pra desmontar essa peça aí não é muito fácil Então, galera, como eu falei pra vocês aí Quem não quer gastar dinheiro Por agora Compra uma silver tape aí preta Limpa bem o local Limpa bem o local E reforça legal, galera Ó, corta pequenos remendos onde sua mão alcança Pra ir colando Aí você vai girando aqui, ó Você pega a mão aqui, ó Ela roda, ó Certo? E vai fazendo aos poucos, galera Vai remendando, remendando, remendando Reforça bacana aí A filha tá 9 reais Usa sem dó mesmo, tá? E é isso aí É uma dica aí, tá? Pra quebrar um galho aí Pra quem não quer gastar dinheiro agora Pode ser seu volante lá normal Ó, filha pro lado aqui Exce seu volante aí Que boa Ó, tem esse lado aqui, galera Esse lado aqui eu fiz Porque meu carro é baixo, mano E essa peça aqui tava zera Não tinha nem nada, nada, nada Tava zerado Mas começou a vazar graxa ali Na trava Tava vazando graxa na trava Aí eu também Arregacei aqui na fita Aqui no meu caso Mesmo se eu colocasse outro Vazaria, eu acho Né? Aí eu dei uma Um tapa na fita aí Como eu paguei 9 reais, galera Usei sem dó lá e aqui, ó Beleza? Espero ter ajudado vocês aí É uma boa dica aí Pra quem não quer ter dor de cabeça Agora de mexer com isso Faz uma limpeza aí Mete uma silver tape aí Sem dó Que isso aí resolve o seu BO aí Seu problema aí Então, galera Como eu mostrei pra vocês lá Usa sem dó, galera Não tenha dó não Porque senão vai vazar Tem que reforçar bem E essa fita aqui Essa marca que eu comprei É Hammer Não conheço muito bem Essas marcas Mas tá durando lá Eu espero que vocês aí Compratem melhor Quanto melhor eu acho A marca aí Acho que vai durar mais Beleza, galera? Essa é a marca minha Que é Hammer Aí você sai do trampo aí, galera Tá? Levanta o carro Põe um cavalete Como vocês viram lá Vai girando Vai arremendando Vai reforçando Legal, galera Que no meu caso É que eu não tive dor de cabeça Espero ajudar vocês aí E se inscreva no canal aí Pra ajudar a gente aí Sempre a motivar E fazer conteúdos aí De tudo que eu vou aprendendo No meu carro Aqui eu vou passando pra vocês Beleza? E tamo junto, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo